Olha, nós temos legislação a respeito. O que falta é competência administrativa. O Estado brasileiro tem que assumir responsabilidade. Essa tentativa de fuga à responsabilidade, asseverando tratar-se de evento privado, isso não é responsável. Ora, o poder público não oferece segurança a grandes eventos, mesmo que sejam privados, é responsabilidade, sim, do Estado. O Estado é que deve ser responsabilizado. O que fazem hoje de punir clubes, fazendo com que joguem 100 quilômetros longe de casa, sem segurança alguma, é um assíntio à nossa inteligência. Punidos devem ser os vândalos, como se faz na Inglaterra. As imagens podem facilmente identificar os vândalos. e eles devem ser punidos rigorosamente. Há legislação a respeito. O que falta é o cumprimento da nossa legislação. A autoridade é que está conivente, está omissa. A autoridade pública é responsável pela violência nos Estados, por essa demonstração de incompetência do Brasil, que é assistida agora pelo mundo, nas vésperas... ... Obrigado.